Naquele tempo A vizinhança vinha chegando Contracantando E os visitantes Iam entrando A casa é sua E as vozes iam Cantando as palavras Num coro singelo De mil melodias Em versos tão belos De sonhos, de amores A pálida lua E Tanhaém Escutava A homenagem singela Porque sabia Que a gente Onde a pedra chora Cantava pra ela Quando o mar E Danhaém vai Vem beijar a pedra Nos escutava A faceira E abençoava Do amor E a cidade inteira E a cidade inteira Oh meu amor Por toda a cidade Por toda a cidade De histórias E a cidade inteira E a cidade inteira E a cidade inteira E a cidade inteira Oh meu amor E a cidade inteira E a cidade inteira E a cidade inteira E a cidade inteira E a cidade inteira